Primeiro, o que que te atraiu, o que que te chamou a atenção nesse universo de Marcos? Tudo. Marco Dutra é um cineasta genial, brilhante, é um cara que tem o maior amor, agora maior, é mais ainda, que agora eu trabalhei com ele, ele não só é um grande cineasta, como ele é um grande cara também. Então é um cara muito adorável na lida, no dia a dia, é um cara, é um cara muito um cara que entrou na minha vida pra ficar assim, esse é só o primeiro filme de muitos que faremos. Tudo eu gosto, gostei da ideia de reencontrar o Rodrigo Teixeira, parceiro produtor do Cheiro do Ralo, a gente fazia tempo que não trabalhava juntos, curiosamente a gente volta exatamente num filme esquisito, que vai numa prateleira de filmes... Você gosta de filmes esquisitos? Amo, eu amo fazer Chicó e A Erva do Rato, do Bressani, fazer Mulher Invisível e fazer E Terras das Mortes, eu gosto de misturar essas coisas. E isso é muito bom de você, que a gente vê você trabalhando diversos lados diferentes e você faz tudo maravilhosamente incrível. Obrigado. E Edgar Wilson é um personagem, bem, pô, fabuloso, assim, eu fiquei louco quando eu li o roteiro e eu já vi que eu tava diante de um personagem, assim, icônico. Assim, eu já coloco ele na minha prateleira de personagens mais maneiros que eu já fiz. Você falou de trabalhos esquisitos, mas o que mais te chama atenção no personagem específico, característica, alguma coisa do Edgar Wilson? É difícil eu falar dele sem dar spoiler, mas ele é um personagem que carrega um mistério muito grande, assim, que só quem assistiu o filme vai entender o que mistério é esse que ele carrega dentro dele. O Celton me descreveu como um filme esquisito, mas um filme bom, um filme que ele não sabe ser um terror. Como você descreve em Terras, seus mortos? Eu pegaria o bonde do Celton, eu tô com certa dificuldade de definir o filme. Eu acho que o filme tem esse propósito também, eu acho que ele complica mais, confunde mais do que elucida. Então, mas é um filme western road movie de terror, de suspense, apocalíptico. Olha aí. É, mas uma boa descrição, uma boa descrição. Não, já dá uma paisagem já, pra quem vai ver. O que você pode falar? A gente não assistiu ainda, né? O filme ainda não tem data de estreia. Vai ter uma segunda sessão da mostra ainda, mas o que você pode falar sobre tomar seu personagem? O que ele é diferente, assim, pelo menos dos papéis que eu já tinha acostumado de você fazer? Bem diferente, bem diferente. Ah, eu acho que é um... Bom, ele parte da obra da Ana Paula Maia. É um personagem super, super interessante. Ele... Eu gosto muito de pensar ele como função. Ele tem uma... Uma parceria com o personagem do Celton, que é o protagonista, que é fundamental um pouco pro encaminhamento da história. E, dentro dessa função, tem toda a paisagem... Apocalíptica, distópica, que a gente adorou tatear nesse terreno, porque a gente abre também possibilidade pra outras leituras do dia a dia, do descaso, do abandono, das relações pessoais mal resolvidas. Eu acho que tem esse caminho interessante no filme. E eu acho que as pessoas vão partilhar um pouco dessa ideia junto com a gente.